Como se sabe, o boi chegou aqui importado. O boi não era original do Brasil e logo chegou aqui para a cidade de Salvador. O primeiro criatório de gado se instalou em Itapajipe e depois Manassés Maria, que o Médio Souza deu ao seu criado, Garcia Dávila. A minha sorte por um velho curandeiro Quando ele abriu minha mão, disse A mão tem um letreiro Dizendo que você é neto e filho de vaqueiro O boi teve importância enorme em todo esse ciclo do açúcar. Nós sabemos que o boi levava essa cana desde a hora do corte até ao manjar. Sabemos também a importância que esse boi exerceu para o transporte constante e para moer as primeiras canas de açúcar também. Foi uma importância muito grande que esse boi exerceu na cultura canavieira. O boi, como em toda parte, foi fator de penetração e fixação do homem para o interior. A orla marítima aqui era reservada aos canaviais. Feira de Santana ficou à margem de uma estrada que ligava o porto de Cachoeira ao Piauí, ao rio São Francisco. Feira de Santana foi o maior entreposto comercial de gado para o norte, de todo o norte e o nordeste do Brasil. O maior campo do negócio de boi é a Feira de Santana, é aquele de Feira de Santana, entendeu? Hoje já não é mais como era, mas era muito maior ainda, mas todos trazem para aqui, essa gente que comercia o boi, que faz o comércio de boi, vem sempre para aqui. Hoje o boi já viaja de caminhões, etc. Antigamente o boi tinha que vir caminhando. Porque eu trabalhava para Sergipe, para todo canto. Via Deus em uma viagem, não chegava, já tinha carta em casa para tornar fazer outra viagem. Mas agora o caminhão quebrou tudo. Muitos irmãos meus que trabalhavam também na profissão, vendeu os animais, não tem mais nada. Porque o caminhão apanha tudo. Eu andava de a pé, ganhando 12 mil réis naquele tempo, 12 mil réis para mais São João. É porque era difícil de arrumar aquele dinheiro, mas aquele dinheiro, quem não gostasse de muita deversão, ainda trazia até uma batatinha para casa. Mas aqui nós tínhamos dois cruzeiros no limoeiro para o comestível, né? E quem não tomava uma pingazinha, ainda trazia para casa daqueles dois. Eu estou preenchendo um cheque de um amigo que vai me pagar uma certa importância. Ele pediu naturalmente para preencher porque tem pouca caligrafia ou coisa assim lá. E é do pagamento de um gado que ele estava me devendo e vai pagar hoje. Em cheque ouro do Banco do Brasil. A gente chega aqui, acha mais ou menos um valorzinho que dá jeito de comprar, então se compra para levar, né? Acena. Fica com uma pressão aí que não só é. Tá com a aglomergia. Aí o comprador chega, olha o tipo do gado, a coisa, olha o macotó, a raça, isso influi muito, né? A raça influi. O Indo-Brasil com o Melório é pesado. O Indo-Brasil com o Holandês é mais pesado ainda. Então tudo isso tem influência no cara que calcula a roubação, que vem comprar. Então você olha assim, calcula, tem gente que não perde no peso. Eu, por exemplo, dificilmente perco um peso, um quilo ou dois. Sou vaqueiro, sou major, pelo campo graduado. A minha arma é um laço, um pá de espora amolado. Meu cap é chapéu de couro e a farda é couro de gado. A mim parece ter, possivelmente, havia o direcionamento na concessão de Sãs Marias para terras menos férteis, para que o gado extensivo como era pudesse significar uma ocupação econômica de uma área que não era rentável em termos de açúcar, como ocorreu no litoral. Na Bahia, pelo menos, os grandes focos, os grandes núcleos do conservadorismo no império se concentram na área do açúcar, onde a relação que há entre o proprietário e a massa trabalhadora, o escravo ou o agregado, é mais imediata, mais pessoal, mais presente, mais cotidiana. Ao passo que na economia do gado, onde o curral está lá no Itapicuru, lá no Vazabarrí, lá no São Francisco, lá no Piauí, e o proprietário, o sesmeiro, está, em geral, em Salvador, Domingos Afonso Mafrense e, em suma, todos os outros, há uma relação muito mais aberta de confiança, de honestidade. O vaqueiro, por sua vez, tem que ter uma capacidade de deliberação, uma autonomia nas decisões, uma capacidade de comprar e de vender e de transacionar para somente depois comunicar isso ao proprietário. O processo antigo era queimar toda a propriedade, queimar todo o excesso do capim, todo o mês de agosto, de ano em ano. Então, queimar o pasto tornava-se a terra ácida, né? Quando eu vim para cá, era uma mata enorme, aquela era o cabria, abraço com machado e coice, né? No começo, eu punha seis cabeças num alqueire. O alqueire paulista são 24.200 metros, né? Hoje, estão com duas cabeças por alqueire. Meus bisavós tinham diversas sesmarias. Sesmarias eram medidas antigas, não sei quantas léguas quadradas. Então, eles criavam 200 reis, que naquela época eram bastantes, 200, 300 reis e milhares de alqueires. Alqueires desses que eram matos, matos e brevos. Meu avô tinha escravos, bisavós tinham escravos. Latifúndios, eram latifúndios que sobravam pasto. Então, naquela época, quase ninguém aproveitava, não aproveitava um terço ou nem isso do que tinha. Normalmente, as faquias são de herança, são grandes heranças. Então, ele não dá o verdadeiro valor naquilo que ele recebe. Ele tenta conservar da maneira que recebeu, está ótimo. Porque eles não acham o valor investir no animal enquanto ele não chega na época de entrar no pasto. Então, o boi aqui está acostumado a nascer, se criar, porque é criado, é nascido e criado ao léu. Com muito pouco atendimento, com muito pouco gasto, até a época em que ele entra para engorda. É a razão por que o rebanho é muito grande, há um mínimo de descrute. Nós estamos em pleno Nordeste Mineiro, Inicialmente, toda a região era florestas. Na derrubada dessas florestas, essas essências forrageiras apareceram. Como tinha um pouco tempo de uso, essa produção de matérias verdes para alimentação era abundante. Com o uso contínuo, sem nenhuma preocupação do pecuarice retribuir a fertilidade perdida, foi se acentuando essa queda gradativa de pastagens. Há uma falta de alimentação, principalmente na seca. O fazendeiro, a única preocupação dele seria uma exploração extrativa. No estado do Rio Grande do Norte, a pecuária apresenta uma produtividade muito baixa. Haja visto os problemas de falta de alimento, o problema de pastagem é um dos problemas mais cruciantes da região. Só se justificaria hoje o melhoramento do patrimônio genético do rebanho se se fizesse paralelamente, ou antes disso, um melhoramento do meio ambiente, no caso, a implantação de pastagens. Não existe nada de fato sobre pastagem no estado do Rio Grande do Norte. O que se chama os campos de cima da serra é porque é muito frio, o crime é muito frio dos campos de cima da serra. Então, onde que o pasto não tem, durado no inverno? Aqui chegamos até 5, 6 graus abaixo de zero. Em determinadas épocas do ano, no mês de junho, julho, até meados de setembro, ainda temos um frio intenso. É o inverno, que com ocorrências de geadas e neves, o Rio termina, destrói os pastos nativos e nos obriga a nos socorrermos de pastagens cultivadas, o que encarece grandemente a criação. E oferecer mais de si para exigir mais do gado. Então, um peão, normalmente, se busca um elemento solteiro, dá cobertura a uma boiada de mil, mil e duzentos bois. Eu acho que o processo de implantação da pecuária, principalmente a pecuária de corte, afasta o homem da terra. Normalmente, depois da derrubada da mata, há um processo de agricultura extrativa de solo. E aí, com o empobrecimento da terra, essas terras vão sendo abandonadas, implantadas, então, em pastos. E nesse processo de implantação de pastos, nessa oportunidade, é o afastamento do homem da terra e da região. Para, no processo seguinte, ele retornar quando começa a valorizar a terra e, então, iniciar os processos de renovação de pastar. O estado do Mato Grosso, maiormente o estado do Mato Grosso do Sul, está recebendo um incentivo muito grande do pessoal de fora, no sentido de melhoria de plantéis, melhoria de reprodutores, principalmente. Até pouco tempo atrás, o fazendeiro mato-grossense não se preocupava no melhoramento genético do seu rebanho. Os próprios filhos cobriam as mães, irmãs, não havia uma seleção. É razão por que o gado do Mato Grosso sempre foi pequeno, um gado sem um bom desenvolvimento, chegava muito tarde ao frigorífico, com muitos anos, já de cinco a seis anos. De uns anos para cá, com o próprio conhecimento, com os animais que entraram de fora, de outros estados, o fazendeiro mato-grossense está se preocupando em melhorar a seleção do seu gado. É injeção de sangue diferente, de reprodutores classificados, de reprodutores selecionados. Então, atualmente, já se vê a importação para o estado de Mato Grosso de grande quantidade de reprodutores. Já estão partindo para a inseminação artificial. A inseminação artificial é muito mais econômica para o criador devido ao baixo custo das doses de sêmen e também a possibilidade do criador usar touro de alta linhagem. Assim que o touro é trazido do piquete, é feito a lavagem. Terminada essa operação, o animal será levado ao tronco, onde faremos a coleta de sêmen. Imediatamente após, esse sêmen será aproveitado. Uma coleta, um touro costuma produzir em torno de 100 até 300 doses, variando de acordo com a concentração e a viabilidade daquele sêmen. E, normalmente, um touro é coletado de uma até duas vezes por semana. Sendo nessa base, o touro que produz bem produz em torno de umas mil doses ou até mais por mês. E, dessa forma, obtendo animais de um melhor valor genético e, portanto, melhorando com isso a pecuária nacional. Esse aí é uma fístula de rumen em que a principal finalidade é servir como fonte de material de cultura de bactérias para a fermentação in vitro no laboratório. para fazer a avaliação de alimentos em grande número, para compreensão melhor do que acontece no processo digestivo do ruminante. Guardadas as devidas proporções, todo fazendeiro é um industrial. O pecuarista fabrica leite, carne e animal de raça para, mediante cruzamentos bem orientados, se atingir maior produtividade de modo a que passe a prevalecer a característica econômica do animal, do reprodutor ou da matriz. No caso das raças zebuínas que nós selecionamos no Brasil Centel, a preocupação basicamente é a produção de leite e produção de carne. O leite sacia a fome pode tomar-se à vontade Único alimento completo que mata a necessidade Por isso a vaca é chamada de ama da humanidade Dada as condições de iluminante, a alimentação da vaca ela apresenta a característica de maior importância que não concorrer diretamente com o homem na sua alimentação Na verdade os bovinos têm seu tubo digestivo uma verdadeira indústria de transformação São fermentações que transformam pastos não aproveitáveis diretamente do homem em alimentos e proteínas de alto valor A medida que o criador vai dependendo mais do leite como atividade principal e não secundária ele entende que a vaca não faz fotossíntese Para produzir é necessário repor os alimentos que ela drena que ela elimina no leite O consumo per capita no Brasil não tem se elevado em níveis desejados ou recomendados e se mantém há pelo menos 10 anos Assim o consumo médio de leite e derivados é de 70 quilos por habitante por ano ou seja menos do que a metade do que as necessidades reconhecidas pelos nutricionistas Esse consumo está sendo assegurado mais pela expansão das zonas de produção do que necessariamente pelo aumento da produção por vaca O teste a ser realizado é um teste de acidez muito simples onde aparece a coagulação no contato leite com o álcool perante o grau de acidez elevado Então é classificado o leite conforme o grau de acidez Então o leite é um grau de acidez elevado destinado à fabricação ou desmata e o leite com grau normal é destinado ao consumo A urbanização crescente determinou a vinda de leite de zonas de produção mais distantes e hoje com o advento de estradas asfaltadas carros, tanques isotérmicos chegamos no caso de São Paulo outra vez de Janeiro receber leite a mais de 1.200 km de distância O leite não tolera temperaturas elevadas porque é altamente perecível e o produtor não pode retê-lo em sua propriedade mais tempo que o necessário e isto determina em grande parte um dos problemas da economia do produtor que ele não pode esperar e reclamar condições mais favoráveis de comercialização e achamos melhor fazer queijo porque tem a renda do soro para tratar de porco tiro o leite e já na lata ponho o pano com sal ponho o coalho e mexe bate bem dali 40 minutos aí torna quebrar a massa como estou quebrando depois de bem quebrado sobe o soro sobe o soro aí vai tirando o soro mas não deixa a massa seca deixa um pouco de soro e depois já passa nas formas antigamente era forma de madeira hoje já tem de alumínio quando for a tarde viram as formas porque senão eles abaixam e esparram só de um lado assim a gente virando cedo e à tarde conserva o queijo firme sem defeito o leite da coalhada doce, queijo e requeijão leite em pó, manteiga pura tempera, arroz e feijão um país que não tem leite não tem sangue na nação a expressão ciclo do couro nasce com o Capistano de Abreu ele é quem caracterizou um determinado momento da vida brasileira no Nordeste como ciclo do couro porque realmente o boi a pecuária o negócio do gado gerou todo um processo de integração do homem com a economia da qual ele participava que não era simplesmente o extrativismo o abate do gado era um ciclo realmente a gente tem que repetir o homem se vestia com a pele do gado o homem dormia sob a pele do gado o homem comia o gado que abatia o homem chamava o gado utilizando o berrante feito do gado que ele mesmo tirava o homem fazia o laço para pegar o gado do próprio couro do gado em suma todo o processo se passava em torno do gado que era isso que se queria portanto o ciclo do couro não é a utilização é todo um processo no qual ele está integrado esse angico vem daqui do setão mesmo setão de pernambuco setão da paraíba essa sola aqui chama sola setão que a sola lominada só pode ser feita em caruaru a gente começa do matador traz os couro bota na água laxa os couro traz para cima das pedras salga com cinza e cal bota no silviço com oito dias leva para dentro do rio novamente lava traz para dentro da gorda passa quatro semanas depois de quatro semanas nós tira os couro aí leva para a cidade o vaqueiro trata do gado faz cerca e bota cancela sua escola é seu trabalho seu diploma é sua cela a boia suspira e canta escanchado em cima dela o ramo de divas de vaqueiros aumentou muito pelo menos as festas de vaqueiros já daqui do nordeste cresceu muito e todo mundo hoje quer uma cela e um cavalo bonito então não diminuiu agora a cangalha sim caiu muito porque o número de transporte depois que passou a ser motorizado como se diz de automóveis essas coisas quando criaram todas as estradas e pistas então o transporte de costas de animais acabou caiu muito quer dizer o ramo de cangalha caiu a gente vê pouco e a produção então diminuiu devido a esse fator então a cela não a cela aumentou fez tratar de quarto inchado bicheira, prã e fitosa caroara e mar da ponta que é doença perigosa e não quero mais do que sal criolina e a babosa eles aplicaram soro deu aquela acho que é vermífico que ele falou e estava dando remédio ainda um remédio em pó tem o soro deu aquele anterior fórmio e deu mais os outros comprimidos mas não cortou não semana passada morreu dois eu acho que esse negócio aí deve ser do pasto ou é do pasto ou talvez seja desdormir fechado eles estão aplicando também veneno é um remédio que tem aí até esqueci para polvorizar é por causa de carrapato a aplicação de produtos veterinários no gado é encarado com certa desconfiança em primeiro lugar pela própria pessoa que vende pelo comerciante as casas não são especializadas mas são elementos que escolheram aquele ramo para ganhar dinheiro para fazer o seu negócio então vem a primeira base da desconfiança aqui além da desconfiança natural que já é inerente ao elemento da região é um elemento super desconfiado ele também desconfia do produto veterinário o banho é o seguinte que dá o carrapato aqui nesses campos de vassoura que tem vassoura assim dá o carrapato então de 30 em 30 dias tem que ser banhado o gado senão o gado perde muito o estado quando é no inverno decai barbaridade então a gente usa banhar de 30 em 30 dias pelo menos tem que ser banhado quando é no tempo de inverno cai do gado o carrapato vaqueiro pisa em esterco que chega a tola o sapato e a vaca balança o casco jogando a lama no mato nós aqui no frigorífico compramos gado de todas as regiões aqui por volta nós trazemos gado de Tuiutaba daquela região lá de Minas até uma parte do sul de Goiás aqui por parte do Mato Grosso até Barra do Bugre já veio boi para cá por volta de mil mil e cem quilômetros daqui lá o boi ele passa a perder um peso depois de 72 horas que ele não não pasta não come porque aí ele já consumiu aquilo que ele que ele comeu atualmente na região sul da Amazônia o gado é transportado para baixo no estado de São Paulo então se transporta o boi em distância de mil e duzentos quilômetros nós estamos transportando 46% de peso morto de esterco resíduo que o rendimento quando muito bom é 54% eu acredito que só a implantação de frigoríficos na região e a exploração do transporte fluvial poderão trazer vantagens econômicas da exploração do boi na Amazônia sobre a criação de empregos pela pecuária na Amazônia é que essa criação de empregos é temporária e de um período curto de duração que é mais na fase derrubada da mata a gente sabe que é uma volta muito grande de arbustos e isso geralmente é controlado com aviação pulverização aérea o que também está ocorrendo é o empobrecimento do solo que é de se esperar também pela própria ecologia da região no município de vacaria Rio Grande do Sul e a capacidade nós temos podemos ter um abate de 900 bois diários o boi chega no frigorífico é pesado é levado na rampa de acesso ao matadouro ele ao chegar no matadouro recebe a marreta passa por um lavadouro é sangrado depois vai sofrendo os diversos processos o garreamento da mão vai fazendo a frente enfim todos aqueles processos a matambreira a baixada de couro que é para sofrer então a tirada final do couro daí é serrado o peito depois vem o panse que aí já é feito na mesa rolante onde aí é esvecerado sai os miúdos para uma mesa e a buchada para outra mesa aí é analisado pela inspeção federal é carimbada sabendo que toda a carne que tem esse carimbo na inspeção federal é considerada boa para a alimentação do povo é do conhecimento de todo mundo que o desfrute da bovinicultura de corte no Brasil no sistema vigente ou seja o criador o recriador e o invernista como atividades isoladas e separadas o desfrute é quase que insignificante por assim dizer ridículo em confronto com o desfrute de outros países ora se o invernista produzir os seus próprios bezerros ele terá melhores condições de produzir animais mais precoces que tenham a capacidade de converter os alimentos com maior destaque enfim essa atividade de criação se vier a ser desenvolvida pelo invernista de imediato nós vamos sentir uma melhora no desfrute nós já pudemos perceber que o problema é a alimentação do rebanho para que este rebanho tenha uma velocidade maior de ganho de peso ou seja tenha sua idade de abate reduzida nós temos que dar o suprimento de alimentação e o suprimento de alimentação é uma necessidade no período da seca no período das águas nós temos fartura então nós temos que levar ao produtor rural desta necessidade de armazenar alimento no período da seca para termos uma maior velocidade de ganho de peso do rebanho bovino só assim conseguiremos suprir a deficiência de alimento que hoje é uma realidade não em termos de Brasil mas em termos de globo terrestre o gado é abençoado eu digo juro e não erro viva o gado em meu país quem sabe o que é gado diz do boi só se perde o berro viva o gado em meu país quem sabe o que é gado diz do boi só se perde o berro viva o gado em meu país do boi